Angelina Poussaz e aqui Itaboraí pra mostrar a reposição que chegou Assim, nem me arrumei porque hoje é... Já Natal chegou, a gente tem que trabalhar Estaremos aqui todos os domingos até as 14 horas E no último domingo de dezembro até as 18 horas Esperando você de 9 às 18, tá? É isso, vou mostrar aqui, ó Chegou aqui maravilhoso pra você Tamanho especial, G3 Coloca aqui, R$ 139,99 Chegou maior, gente, reposição Reposição, chegou hoje Você que tá querendo, olha só Você chama no zap da loja 21 998 53 46 10 Tá por quê? Voa! Graças a Deus Voa! Então chama no zap da loja Pra você já separar o seu Tá? É isso Porque ninguém tem tamanho especial assim não, tá? Não tem medo, tá? Isso aí Pode falar que tem Mas na hora que você vai lá, não tem Então, olha, tem uma cliente aqui que esteve aqui procurando e acabou Tá? Vocês vêm se contato logo com ela Já falei com ela já Já falou? Tá, isso, olha Dei metade pra ela Top de linha, tá? Porque acaba rápido, tá legal? Vou mostrar mais coisa pra você Esse cropped aqui já mostrei já, né? Lindo Lindo, né? Mas eu também 48, né? Eu também 48, tá? Várias cores Tem biquíni também, né? Tem que mostrar Biquíni, vou mostrar Olha isso, gente Croppedzinho Várias cores, tá? 27,99 Luzinha aqui de alta tem um monte, tá? Tem tanto que tô até vendendo Ó, biquíni Para aí um instantinho e me acessora aqui com gentileza Isso, professor Aí, biquíni Gente, sempre 39,99, né? Aqui, a live tem que ser rápida Por quê? Nós temos que atender, tá? O cliente no salão Preciso vender Quero mostrar Chegou o short G5 G5, gente, chegou a reposição Olha o tamanho 44,99 Tamanho especial Ó, ó Tá? Pra você Tá? Chegou Pra você, TV Cadê a rúdia que chegou aqui? Olha aqui Tá? Ciganinha Olha isso Ó Chegou o bucho O meu especial, gente Lindo, ó Peraí, botei na frente Nem sei O tamanho especial, tá? Ó Tecido, né, Angelina? Tecido, biscoi lindo Ó Aqui, ó Ciganinha Linda, tá? Tem assim também, ó Chegou Ciganinha Ó Essa daqui também chegou Ó Fica ela ali, ó Babadinho Dependurada aqui, meu amor Tá É tanta coisa que eu nem sei Ó Que linda Lembrando que tudo que a gente tá mostrando tem outras estampas, né? Só as estampas Você chama no site da loja 21998534610 Esse é biscolinho Tamanho especial, tá? Quero mostrar essas aqui, ó Só aqui Ó Tá tão lindo, não é nem pra abrir Aqui, ó Tá? Tudo tamanho especial pra você vir buscar a sua Tá? Estamos aqui em Itaboraí Mas entregamos para todo o Brasil Até dia 10 só Então Adianta A sua compra, tá? Porque senão depois não vai dar tempo do corrente entregar Tá? Tamanho especial Olha isso Tudo tamanho grande Vem buscar a sua Cadê os vestidos de liganete? Cadê? Revolta por favor Deixa eu dar o 64 É isso Pra você Tá? Branca vermelha, né? Isso Branca pro ano novo Vermelha pro Natal Entregamos para todo o Brasil Gente, não repara Não deu tempo de me arrumar Tô aqui Eu saí de casa já Eu acordo às 5 da manhã Já saí de casa às 7 Pra chegar aqui Que já tinha cliente Graças a Deus Cliente que marcou Que veio de São Gonçalo São Gonçalo é uma bênção na nossa vida Tá? São Gonçalo chegou aqui Era 8 horas da manhã Eu já tava aqui com mercadoria Sim Então é isso Chama no zap da loja Entregamos para todo o Brasil Olha essas bozinhas aqui Que eu queria mostrar também Lindo a bozinha 3,4 Essa é tamanho Que vai de 48 Que as pessoas me perguntam Vê, gente Vê, vê Tá? 48,46, tá? A loja tá lotada, galera Lotada Natal chegou Não, gente Não, não Aqui, ó Tamanho 60,E4 Liga net Perezinha Alves colocou Vou amanhã tarde na loja Vem, princesa Vem sim, tá? Ó Tá? Entregamos para todo o Brasil É uma especialista Só quem tem Macaquinho curto Macaquinho curto A bateria De viscolinho E de viscolatra Tá? Várias estampas Ó Tô mostrando Pra você ver que tem Mas aí eu te peço O seguinte Chama no zap da loja 21,9,9,8,5,3,46,10 Que entregamos para todo o Brasil Domingo nós estamos aqui Domingo nós estamos aqui De nove às E sexta-feira Depois do jogo Estamos aqui de novo Isso Sexta-feira Ó A gente fecha Onze e meia As meninas vão assistir o jogo E retornam Duas e meia Tá? Duas e meia Até seis e meia Estaremos aqui Tá bom? É isso Pra atender você Tá? Chama no zap da loja Que entregamos para todo o Brasil É muito short Mostra aqui É muito short Tá vendo? Short Saia É muita coisa Gente É muita coisa É muita blusa Tá? Muita roupa Mostrou o biquíni? Tá? Mostrei o biquíni já Tá? É isso Fora roupa social Olha aqui Que linda Blusinha Mas é Ó Olha o tamanho Não dá na boneca Porque é tão grande Que não dá na boneca Tá? Então é isso Vem pra cá O Doutor Pereira dos Santos 285 Você que mora nas Redondezas E Você que mora fora Do estado Entregamos pra você Na sua casa Chama no zap da loja As meninas fazem Chamada de vídeo com você Lembrando Domingo estamos aqui De nove às quatorze Sexta-feira também No último domingo Estaremos de nove às dezoito E Sexta-feira Sexta-feira agora Que é dia do jogo Onze e meia Fecha a loja Para pra as meninas Assistirem o jogo Mas duas e meia Estamos de volta Às quatorze e trinta Estamos de volta Até dezoito e trinta Ok? Tá certo? Beijo pra você Chama no zap da loja Tá aqui em cima da publicação Entregamos para todo o Brasil Até dia dez só Tá? Tchau Tchau